Olá, eu sou o Henrique e mesmo ainda um pouco rouco, eu consegui testar mais um modelo da Adidas. O Duramo Speed. A Adidas é outra que gosta de aprontar altas confusões com seus tênis de corrida e resolveu agora misturar as famílias Adidas e Duramo. Eu consegui colocar um pouco de ordem nessa bagunça organizando os quatro principais modelos da seguinte forma. Começa com o Duramo RC por R$ 400, segue com o Duramo Speed por R$ 500, em seguida o Adidas e o RC5 em R$ 650 e finalmente o Adidas e o SL por R$ 900. E desses todos só me faltava testar o Speed, que tem 270 gramas, 35 milímetros de altura de entressola com um drop de 6, da ótima espuma Light Strike. Eu fiz corridas comparativas com toda essa galerinha da Adidas e o resultado foi surpreendente. Eu escolhi o Duramo Speed. Eu dei nota 7,5 em ajuste, pois precisa usar o furo extra, senão fica escorregando no calcanhar. Mas dei nota 8 em conforto e amortecimento e também 8 em experiência de corrida, que é leve, responsiva e confortável. E igualzinha a do Adidas e o SL, que é bem mais caro. Isso sem falar que essa tendência de cor verde, limão, caneta, marca texto eu acho belíssima. Nota 8,5 em estilo. E por 500 pilas eu dei nota 8,5 em custo-benefício. Trata-se de um dos ótimos lançamentos desse ano. E usando a minha metodologia de média ponderada, que ajudou a bolsa a subir 9% em junho, chegamos a uma ótima nota final de 8,1 para o Adidas do Duramo Speed. Esse aí é o Rick Esley de Never Gonna Give You Up, tocando bateria enquanto canta um cover do ACDC no festival de Glastonbury semana passada. O cara é uma lenda.